Aê, avisa que hoje tem baile, cuzão Aquela movimentação aí Vem cá, liga, senta pro chefe da bica Quer que eu te chame de tica Roça na meia, ponto 30 Brama da fuga nos bica Nós faz só nós, não trafica Dança, balança na bunda Só pros móvoteca Latinha de lança e balança na mão Senta na água cromada que atira trovão Vem cá, liga, senta pros ladrão Vida da jacaré, deixa o bonde bonito Porque carro volta, hoje o bando tá rito Fumando balão no meu civic preto Ela olha meu rádio, quer fudem comigo Quer sentar na minha Glock, vai ser no sigilo Pega essa party e taco no pelo É louca pra tatuar meu nome nos peitos E os filha da puta quer ter meu segredo Colocada na cinta, novinha, sensita Pois adora viver em adrenalina Divogado me odeia, meu cabelo branco Mas tá aqui com força, rondeira sua filha Vem cá, liga, senta pro chefe da bica Quer que eu te chame de tica Roça na meia, ponto 30 Brama da fuga nos bica Nós faz só nós, não trafica Dança, balança na bunda Só pros móvoteca Pega a latinha de lança e balança na mão Senta na água, cromada que atira trovão Vem cá, liga, senta pro chefe da bica Quer que eu te chame de tica Roça na meia, ponto 30 Brama da fuga nos bica Nós faz só nós, não trafica Dança, balança na bunda Só pros móvoteca Pega a latinha de lança e balança na mão Senta na água, cromada que atira trovão Vem cá, liga, senta pros ladrão Você ZT, por que tu não atende minha ligação? Eu errei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri